O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio, pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Da mesma forma que reafirmamos a lisura, a estabilidade e a confirmação da vontade popular, não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora, é olhar para adiante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis. A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de casa do povo brasileiro, para que possamos discutir e definir as questões importantes para o país. Viva a democracia e viva o Brasil!